A Empregada Abusada. Segunda temporada. Clica no gostei agora mesmo. Jeremilda, para de se arrumar. Você vai trabalhar, você vai cuidar de uma criança. Não vai passear não, não vai pra festa não. Vem logo. Espera aí, Dona Isabela. Calma aí, já começou a escravidão de volta. Voltei a ser escrava. Olha, eu vou te explicar tudo enquanto a Bebel tá dormindo. Quando a Bebel acordar, você vai dar alguma coisa pra ela tomar um leitinho, pode ser. Aí você desce com ela, fica brincando com ela. Aí depois você sobe com ela, dá banho, põe uma roupa diferente, troca a fralda. O que foi? Nada. Vai, continua, continua, Dona Isabela. Aí você dá um banho nela, coloca uma roupinha e logo em seguida ela vai começar a dormir. Aí você canta, balança. Tá bom, eu canto, funk pra ela. A gente não se dá muito bem, Dona Isabela. Tem bom jeito com criança. Lembra quando eu tomava conta da filha da bunduda? A gente era assim, ó. Olha, aí quando ela dormiu, você cuida da casa, imediatamente. Aí já é exploração. Eu vou fazer tudo? Eu é 10? É, não. Olha, eu tô te mandando, você vai fazer o que eu mandar. Aí, quando ela dormiu, você vai cuidar da casa. Tô gostando disso. Ela dorme duas horinhas mais ou menos. Vai dar treta. Ela dorme duas horinhas mais ou menos. Aí você cuida da casa, arruma o quarto dela, arruma a sala, meu quarto. Aí quando ela acordar, você imediatamente pode largar a casa e pegar ela. E ficar, e dar o almoço pra ela. O almoço, são coisas saudáveis. Não quero, eu não quero ver ela comendo biscoito, bala, chocolate, nada disso. Deixa de ser fresca, Dona Isabela. Por causa de que a criança não pode comer um docinho? Não pode, verduras, alface. Suco detox pra neném, na madeira. Suco de laranja orgânico. Coado duas vezes na peneira. Pelo amor de Deus, Dona Isabela. Coitada garota, dá uma madeira de uma coisinha gostosa pra garota. Coitada, porque tem aquela carinha de enjoada que ela tem. É coisinha. Ela tá chorando, vai lá pegar ela. Por favor, que eu sou chique. Por favor, Cremilda é chique. Olha, Cremilda, você não tá mais rica, agora você é pobre. Você é uma empregada doméstica que vai cuidar de um bebê. Agora vai. Meu Deus. Passou um tempo e essa mulher me deixou de ser enjoada. Fica aí com o pedacinho do capítulo de amanhã só pra matar a curiosidade dos curiosos aí tudo. Olha, a Bebel dormiu de novo. Aí você vai ficar atento. Se ela chorar, você pega ela. Tá bom, Dona Isabela. Agora cuida da casa. Tá, vai embora. Vai pela sombra. Vai embora, Dona Isabela. Vai trabalhar, mulher. Calma. Pode ir. Vai embora. Se eu precisar, me liga. Tá, vai com Deus. Vai embora, Dona Isabela. Desinfeta da casa. Desinfeta da casa.